Fala pessoal, aqui é o Peterson, eu faço parte da equipe do curso BIM para Arquitetos do Lucas Bacelar e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a continuação da modelagem da fachada ventilada. Essa fachada ventilada a gente modelou no vídeo anterior, então vai aparecer um card em algum lugar aqui, se você não assistiu, clica no card, tá bom? Nesse vídeo agora a gente vai complementar essa modelagem. No primeiro vídeo a gente trouxe um catálogo, pegamos o esquema dele, pegamos o tipo do painel, as junções, as juntas, tudo isso a gente colocou naquele vídeo, tá? Tá bem explicadinho. Nesse aqui a gente vai um passo adiante, a gente vai fazer o acabamento lateral e o acabamento de topo dessa fachada, tá? Então se você gostar do vídeo não esquece de deixar o like, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho também para receber sempre esses conteúdos e bora para o vídeo. Vamos continuar então com a modelagem da nossa fachada ventilada. Por enquanto a gente só tem aqui as placas, né? O esquema, as placas, o montante, as junções e o espaçamento, tá? Já é uma boa definição. Eu fiz uma modificação também aqui no esquema, porque na aula anterior eu não tinha considerado a junção na conta, né? Então agora eu acrescentei aqui os 6 milímetros, tá? Então ficou 1,80 de placa por 90 centímetros, mais os 6 milímetros de junção, tá? Então se a gente for ver aqui na elevação, agora ela está certinha aqui, vou medir para vocês verem. Ó, a placa, vou pegar a placa apenas aqui, a placa daqui até aqui, ela ficou com 90 e a altura ela ficou com 1,80, né? Com 1.800 milímetros, tá bom? As placas elas estão assim agora e ela está bem certinha, né? Vamos lá então para o 3D. Eu quero mostrar para vocês como eu quero deixar ela, tá? Por enquanto ela está assim, eu quero que ela fique dessa forma aqui, ó. Com um fechamento superior e um fechamento lateral, mantendo essa junta aqui também, tá? É o mesmo 6 milímetros também. Nessa parede de cortina aqui, eu já coloquei as junções, tá? Todas as junções, inclusive aquelas de baixo, então ela é uma junção um pouco diferente, ó. Tá? Mas nessa aula eu só quero mostrar para vocês os fechamentos mesmo. Então vamos esquecer por enquanto essas junções, tá? Vou vir aqui no OVM e vou desligar as junções do ArchiCard Default, tá? Aqui da OVM. Vamos voltar então lá para o nosso modelo como ele está agora e eu vou começar fazendo esse fechamento lateral. A gente vai com uma estratégia aqui que ao invés de fazer a dobra aqui, né? Da parede de cortina, a gente vai usar uma parede de cortina reta e vamos fazer o fechamento com estruturas. Aí a gente vai definir essa estrutura como painel, tá? Então a classificação dela vai ficar como painel e aí lá na frente, quando a gente for fazer a quantificação, tem uns detalhes que aí eu vou mostrar para frente, tá? Eu vou mostrar em seguida. Vamos lá então. Eu vou entrar no corte aqui para a gente pegar algumas medidas que são importantes, que são essas aqui, ó. O eixo da placa até a parede tem quanto aqui, ó? Tem 102,5 milímetros, ok? Eu vou também pegar uma outra medida aqui que é os 6 milímetros de junta daqui da placa para cá, né? Então 6 milímetros. Quanto sobra aqui? Sobra 89, então eu vou colocar uma cota aqui também daqui até aqui e vou dar um ok aqui. Então nós temos 89 e aqui também eu quero saber quanto tem da junta até a placa. Ou melhor, da junta até o eixo da placa, né? É isso aqui. Só jogar isso aqui para cá. Está meio grande ainda, mas tudo bem, tá? Então nós temos 13,5 milímetros e 89 milímetros. Eu vou entrar nas definições agora porque esses valores a gente vai colocar na estrutura, tá? Vou entrar aqui nas definições dessa parede de cortina e vou vir aqui em estruturas e vou acrescentar. Nós temos as juntas e montantes aqui, né? Eu vou adicionar uma outra que vai ser a placa lateral, tá? Então, placa lateral. Vou criar um novo. Vou chamar aqui, né? Placa lateral. Vou dar um ok. E eu tenho algumas opções aqui, né? De estruturas que eu posso usar como base. Eu vou escolher esse perfil pele de vidro porque ele tem um afastamento para frente aqui. Tá vendo? Então tem a medida total dessa placa de comprimento e mais um afastamento aqui até o nosso eixo até o nosso eixo aqui dessa placa frontal. Beleza? Vamos começar por aqui, ó. Eu vou colocar uns 15 milímetros que é a espessura dela, né? E aqui eu vou colocar aquele 89 que é a largura desse perfil, né? Que na verdade é uma placa. E aqui que entra a questão, né? Daquelas medidas que a gente colocou. Lembra que a gente achou o 13,5 aqui? A parede de cortina, essa estrutura ela tem essa definição aqui, ó, de baixo. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem uma setinha bem aqui, ó tem uma setinha mostrando o eixo da placa então é o deslocamento do eixo. O que a gente tem que fazer, então? Aquele 13,5 a gente tem que dobrar esse valor. Tá bom? Porque aí vai ser considerado esse espaçamento aqui, ó daqui até aqui. Então, em vez de colocar 13,5 a gente vai colocar 27, tá? Que é o dobro do 13,5. Beleza? Ó, fechou aquele 102,5 que a gente tinha visto lá. É... Vou dar um OK. E agora aqui no editar eu venho aqui do lado clico nessa linha, tá? E eu clico aqui também, ó ele vai selecionar toda a estrutura lateral aqui. Agora eu venho aqui nesse campo e vou definir placa lateral. Vou clicar aqui, ó pronto. Ele já vai inserir pra mim a placa lateral. Eu ainda tenho que mudar a materialidade dela tenho que mudar o acabamento mas por enquanto é isso. Olha só, tem uma outra definição. A placa frontal ela tem que ficar alinhada com essa parte aqui, né? Então a gente tem que colocar um afastamento diferente do que tem lá. Vou mostrar pra vocês. Vou entrar nas definições. Vamos lá na placa lateral. E aqui, ó ele tá com afastamento de 7,5. Se eu botar 0 ele vai ficar bem no eixo. Quer ver? Ó Ficou bem no eixo da placa ali. O que eu tenho que fazer então? Tenho que colocar aquele 75, né? Que é metade do 15 7,5 que é metade do 15 só que negativo pra ele poder chegar até o final aqui. Então entro nas definições aqui e eu coloco menos 7,5. E é isso. Eu vou já colocar aqui um material bonitinho aqui só pra ficar parecido. Vou colocar aqui anodizado branco que eu tô colocando, tá? Não é bem isso aqui mas é só pra gente enxergar igual ali, né? Eu já vou fazer uma outra coisa que aqui nas classificações eu vou mudar pra placa. Então eu vou colocar aqui na verdade painel, né? Painel parede e cortina. Pronto. Então ele já tá definido com painel parede e cortina e lá na frente quando a gente for quantificar a gente pode puxar por essa classificação, tá? Então mais pra frente eu mostro pra vocês. Acho que até numa próxima aula porque nessa aqui vai ficar muito grande se eu for mostrar tudo. Beleza. Vou dar um ok. E é isso aí, ó. Então ela já tá colocada aqui. Ok? Isso aqui a gente vai fazer no outro lado também, ó. Manualmente mesmo porque se eu colocar moldura ele vai fazer em todos os lados aqui. Então pra eu conseguir colocar uma diferente pra cada lado eu tenho que fazer manual mesmo, tá? Mas é bem simples é só clicar aqui nessa linha clicar aqui ele já vai selecionar todas essas linhas aqui eu venho aqui e coloco placa lateral. Pronto, ó. Ele já vai definir ali pra mim. Beleza? Com aquele afastamento igualzinho, ó. A gente pode até ver agora lá naquele corte então nós temos esse corte A aqui eu vou entrar nele e aí, ó. Pronto, ele tá certinho, ó. Ele ficou com 89 aqui ficou com 6 milímetros aqui e aí a nossa placa tá aqui com 15 milímetros. Fechou? Ó. Tem mais um detalhe que a gente tem que ver que é isso aqui, ó. A junta. Nós temos a junta que ela é uma estrutura e nós temos esse fechamento lateral que também é uma estrutura. aqui no Arquicard a gente tem as prioridades dos materiais, né. E na parede de cortina a gente tem as prioridades também das junções. Então o que eu tenho que fazer aqui? Na placa lateral eu tenho que colocar ela menor do que a junta. A junta ela tá definida aqui com 12, ó. Tá? Então eu vou aqui na placa lateral e eu vou tirar de 12 e vou colocar 10 por exemplo. Beleza. Eu vou dar um OK agora e olha lá, ó. ele abriu ali pra mim já, ó. Tá vendo? Isso quer dizer que a junta que é uma estrutura que é invisível que tá aqui ela é mais forte do que essa minha placa aqui. Tá bom? Então ele já fez a aberturinha em toda a lateral aqui pra mim. Beleza. Então é isso. Agora vamos passar pra essa esse acabamento de cima aqui, tá? Então é um acabamento que ele tem que ter uma inclinação pra dentro aqui, né. mas no desenho aqui, no modelo a gente vai deixar reto mesmo, tá? Só por fins de ficar mais fácil pra gente poder cotar e puxar a informação. Tá bom? Vamos lá então. Eu vou entrar aqui de novo nas definições da parede de cortina e vou criar uma nova placa que vai ser placa de topo por exemplo. Placa de topo. Vou duplicar essa aqui e nesse caso eu vou deixar assim por enquanto só pra explicar pra vocês o seguinte. Na placa lateral a posição da placa frontal ela ficou pra cima aqui, né. Na placa de cima a placa de cima ela vai chegar até aqui, ó. Até esse limite aqui. Então a gente vai ter que usar um outro tipo de perfil. Eu quero só exemplificar pra vocês com o perfil padrão do ArchiCAD mas ele não vai dar certo, tá? E depois eu vou mostrar como corrigir pra ficar da forma que a gente quer, né. Então eu vou entrar aqui nas definições e aí eu vou vir aqui na placa de topo e mudar pra essa aqui, ó. Cadê? Perfil integrado. Por que perfil integrado? Porque aí a gente consegue modificar a posição em relação a esse eixo de uma forma recuada aqui, tá vendo? Então eu vou colocar aqui o mesmo perfil, né. 15 milímetros. A distância daqui eu tenho que considerar daqui até lá. Então eu vou dar um ok só pra ir pro corte pra gente saber quanto que a gente tem que avançar. Vamos lá. Aqui. O total que ela tem que ter é daqui até aqui. Ok? Então 330 milímetros. Só que mais 3 centímetros então vai dar 360 milímetros. Esse é o tamanho da placa total. Então vamos voltar aqui. entrar nas definições e aqui no topo a gente vai colocar 360 e aí nós vamos diminuir de 360 a metade lá, o 75. Então 360 menos 7,5, né. Então 352 352,5 352,5 por enquanto eu vou deixar sim e eu vou dar um ok. Agora eu entro aqui no editar clico nessa linha aqui de cima seleciono as outras, né. Deixa eu clicar de novo aqui. Seleciono todas elas e coloco placa de topo. Ó, o que aconteceu? É quase isso, né. Eu vou voltar lá e vou colocar a força dela um pouco maior do que as outras pra ela ficar contínua aqui em cima. Então entro nas definições e aí que eu coloco 15, por exemplo. Eu vou colocar o mesmo tipo de acabamento também. Pronto. tá aí. Tá certo? Não, não tá certo. Porque a gente precisa ter um espaço aqui pra sair o ar quente. Aqui ela tá unida. E a gente não consegue colocar nenhum espaçamento daqui pra lá. A gente não consegue ter esse tipo de controle com esse tipo de placa. Então o que a gente tem que fazer? Eu vou ter que criar um perfil complexo, tá. com essa placa e também um volume de ar aqui embaixo. Aí o volume de ar vai cortar essa placa da frente aqui, tá. Tanto a placa da frente quanto a lateral pra deixar essa junta aqui, né, de 6 milímetros. Tá bom? Então vamos lá. Então é 15 milímetros mais 6 milímetros. E aí o total é 360, né. Então vamos lá. Vou clicar aqui no meu gestor de perfil. Vou criar um novo. E vou colocar aqui PC placa placa de topo. Na verdade PC eu vou colocar a mesma nomenclatura que eu usei pros outros. então é fachada ventilada placa de topo. Ok? Vou dar ok e aí vou desenhar ela. Eu tô usando alumínio, tá. Só por por preguiça de criar um outro material aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar com o alumínio então. Eu vou colocar aqui essa placa de quantos milímetros? Ela tem 15, né. por 360. É isso aqui. E eu vou posicionar ela por enquanto aqui, ó. Agora eu vou criar uma outra placa aqui do lado. Vou dar um control C, um control B, né. Clicando no control. E vou mudar aqui pra volume de ar. deixa eu mudar aqui o tipo de volume de ar. Pronto, moldura. Vou tirar essa linha e eu vou deixar ela aqui com 6 milímetros, né. Então 6 menos. Pronto. vamos medir certinho. Daqui até aqui tem 6. E ali tem 15. Vou colocar isso aqui pra cima. Isso aqui é só um capricho mesmo, tá. E agora eu tenho que posicionar o que eu tenho que pensar pra posicionar isso aqui. Vamos voltar lá no corte. Eu tenho que avançar essa placa 0,75 milímetros pra frente aqui, né. Isso aqui. 7,5 milímetros, desculpa. Pra frente. Então vamos voltar lá e eu vou fazer isso aqui, ó. Vou selecionar tudo e vou mover um pouquinho pra cima aqui, ó. 7,5, né. 7,5. É isso. E a posição dela esse perfil aqui ele vai contar como o ele não vai pegar esse eixo aqui ele vai pegar o eixo total pra posicionar lá. Então eu vou fazer o seguinte apertar aqui, aqui aqui, aqui vou clicar bem aqui no meio, né nesse centro e vou jogar um pouquinho pra cá, ó. Pronto. Ah, eu dupliquei, né. Deixa eu voltar aqui. Ctrl D aí, ó. Vamos ver pra cá. Então é isso aí. Eu vou incluir ele aqui nos meus itens de biblioteca. E é isso. Vou salvar. Ele tá como PC fachada ventilada placa de topo. Vamos voltar lá agora pro nosso 3D. E aqui, ó. Vou clicar na parede de cortina e vou entrar nas definições. Agora aqui nessa placa de topo na estrutura eu vou mudar pra esse perfil aqui, ó. Que é o perfil pele de vidro editável. A gente já usou antes pra fazer o montante, né. Ok? Agora eu venho aqui e procuro, né, aquela minha peça que eu acabei de criar, né. Aquele meu perfil complexo. Tá aqui dentro de fachada ventilada. Ventilada painel de topo. Tá aqui, ó. Pronto. Eu vou mudar um ok só pra ver como é que ele vai ficar. Ó. Tá aí. A gente só tem que colocar ele um pouquinho mais pra frente aqui, né. Esse deslocamento aqui a gente mexe aqui, ó. Entrar nas definições de novo. Por enquanto, aqui ele tá com 20. Vou deixar zero em tudo aqui só pra gente poder ver. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Espero que tenham conseguido fazer, tá. Se você não viu ainda o primeiro vídeo que eu mostro desde o início como é que a gente configura essa parede de cortina o card vai aparecer em algum lugar aqui, tá. Então clica e assiste. Vale a pena, tá. Eu dediquei um pouquinho de tempo ali 40 e poucos minutos aí pra mostrar desde o início da configuração até o final até como eu deixei no início desse vídeo, tá. Compartilha com a gente também o resultado que vocês chegaram se vocês criaram coisas novas aí a gente gosta de ver, tá. Você pode mandar pelo Instagram tanto pro Lucas quanto pra mim. O Instagram do Lucas é bacelar.lucas e o meu é peterson silvestre, tá bom. A gente adora ver esses resultados dos alunos e também do pessoal que acompanha o canal, tá bom. Aqui na descrição do vídeo a gente colocou alguns links importantes, tá. Tanto do treinamento completo BIM para Arquitetos quanto do template, tá. Então se você quiser conhecer basta clicar aqui embaixo. Valeu, tchau. 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 Tchau.